Olá pessoal, eu sou a Eliana do canal Eliana Fachin e hoje eu vim mostrar aqui pra vocês essa couve chinesa. A couve chinesa, ela é da espécie das alocáceas. A alocácea, ela tem várias variedades, né? Tem a taioba, tem a couve chinesa, que é essa daqui, que é diferente da taioba, olha. As folhas são comestíveis, né? A taioba e a couve chinesa. Aí vem o inhame, né? Que é comestível só a raiz, né? O tubérculo. E essa daqui, ela tem uma forma diferente de preparar, né? Não é igual a taioba. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu preparo a couve chinesa, que ela é diferente da taioba e porém ela é, né? A gente prepara ela também refogada e a gente usa os talos também, ó. Eu uso os talos e eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra fazer esse preparo aqui. Então eu vou fazer assim, eu vou cortar esses talos aqui pequenininho, vou descascar eles e depois eu vou picar a folha e vou fazer o branqueamento. O branqueamento eu vou ferver essas folhas junto com esses caule aqui. Durante uns dois ou três minutos eu costumo colocar na pressão, né? Na panela de pressão pra ficar mais fácil e mais rápido. Então eu vou fazer aqui o passo a passo e vou mostrando pra vocês tudo o que eu estou fazendo, tá? Então eu vou começar aqui e cortar aqui esses talinhos e vou descascar esse talo grande aqui e depois eu vou picar as folhas, né? Vou lavar elas direitinho e vou picar as folhas. Então vamos pro vídeo? Aqui a minha mãe tá tirando a... os talos, né? Das folhas. Ela puxa ali, ó, pra sair aquele... Aquele... Uns fiapinho, né? Que fica agarrado na folha. E agora ela vai descascar, ó. Ela tá fazendo assim pra descascar. Cortar pra ficar menor e, olha, puxando com a faca também fica bem fácil pra descascar eles. Esses fiapinho que sai aí, gente, essa casquinha, não pode deixar junto porque ela é tipo uma fibra e ele não cozinha, ele fica duro. Então tem que descascar. Tem que tirar essa fibra aí de fora. E essa fibra aí que eu retiro, eu uso ela como adubo nas plantas depois. Nada jogado fora. Então é tirado bem, tiradinho ali, ó. Aí tá machucadinho, né? Então a gente descasca todos os talinhos. E depois eu vou voltar pra mostrar como eu faço pra picar eles. Nós vamos descascar todos e daqui a pouquinho eu volto. Ó, terminamos de picar os talinhos todos, olha. Ó, terminamos de picar os talinhos todos, olha. Aí picamos o... as folhas fininhas, igual picar a couve mesmo. Ele é mais duro do que a taioba. É, ela é mais dura, ela não é igual a taioba, as folhas da taioba são mais macias. E a couve chinesa, ela é mais durinha. Por isso que tem que fazer o branqueamento, a fervura. Antes de fazer o cozimento dela, o refogado, tem que fazer a fervura de 3 a 5 minutos. Já coloquei a panela no fogo, já liguei o fogo aqui, a panela de pressão. E agora eu vou colocar as folhas picadas aqui dentro dessa água. Pode colocar. Vou colocar as folhas, vou colocar os talinhos tudo junto. E vou deixar ferver, quando ela abrir fervura, eu vou contar uns de 2 a 3 minutos, 3 minutinhos, 5 minutinhos. Ela vai ficar bem molinha, bem macia. Quando for refogar, ela já tá bem cozidinha. Agora eu vou dar uma mexitinha aqui. Só pra afundar ela na água, não precisa ser muita água, porque vai ferver pouquinho, né? E ela vai juntar mais água em vez de secar. Agora nós vamos tampar a panela. Isso, agora vamos esperar abrir fervura. Quando abrir fervura, eu venho mostrar pra vocês. Aí eu vou contar 3 minutos pra retirar. Eu já tirei da panela de pressão, que ferveu 3 minutos. E agora eu vou escorrer aqui, vou dar uma lavadinha. Só passar uma aguinha assim, ó, pra tirar o excesso daquela substância que fica ardendo, né? A boca da gente, então por isso que tem que fazer o branqueamento. Agora, enquanto a luz corre, eu vou preparar o tempero na panela. Vou fazer na mesma panela de pressão, que eu vou deixar ela cozinhar mais uns 3 minutos. O tempero de alho e cebola já está aqui. Eu vou agora colocar um pouquinho de cúrcuma, que é o açafrão. Só um pouquinho. E vou refogar agora a couve. Ô, tô fazendo bagunça aqui, não é só. Agora aqui, ó, eu vou mexer um pouquinho. Eu vou colocar um pouquinho de água. Bem pouquinho, um meio copo mais ou menos de água aqui. Um copo de água, 250 ml. E vou colocar a pressão novamente. Vou deixar ferver mais uns 3 minutinhos. Aí eu vou tirar e já vai estar pronto. Aí eu vou mostrar pra vocês quando estiver pronto, tá bom? Eu coloquei a água, até cobrir, olha lá, ó. Até cobrir o couve. Agora eu vou colocar a pressão e vou deixar ferver 3 minutinhos só. Não pode deixar secar muito essa água, gente. Já está pronto. Está aqui a couve chinesa prontinha. Olha aqui, ficou com caldinha assim, bem pouquinho, bem grossinho. Pra comer com a polentinha, olha. Acabamos de fazer uma polentinha. Muito bom, gente. Muito gostoso. Agora eu vou fazer meu prato e vamos comer. Olha aí, gente, um prato delicioso. Polentinha com couve chinesa refogada. Muito bom. Gente, vou terminar o vídeo aqui. Obrigada por assistir o vídeo. Se inscreva no canal. Vai vir muitas receitas, dicas, natureza. Vai vir muita coisa boa aí pela frente. Compartilhe com seus amigos. Deixe o seu joinha pro crescimento do canal. Clica lá no sininho em todas pra você receber as notificações de todos os vídeos que eu vou estar postando agora em diante. E beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.